Temos todo tempo, mas não temos tempo a perder Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que posso Mas tenho muito tempo, temos todo tempo do mundo Todos os dias antes de dormir, lembro que estou no coitinho Sempre em frente e rir, não temos tempo a perder Posso sua sagrada vida, é bem mais belo que esse sangue amado E tão sério Selvagem 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 Desde o seu som desta manhã tão cinza A tempestade que chega na cor dos teus olhos Estão a luz Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas tem-se as luzes Acesas agora E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens E o que foi escondido é o que foi escondido E o que foi escondido é o que foi escondido Em uma vez Obrigado. Obrigado.